A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direção ao mar do Japão. O lançamento foi confirmado pela Coreia do Sul, pelo governo da Coreia do Sul. A velocidade dos mísseis chegou a 350 km por hora. Uma demonstração de força que veio logo depois dos Estados Unidos afirmarem que a Coreia do Norte fornece armas à Rússia. A Coreia negou. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. Cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Temporal atinge Petrópolis e deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elisabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da República pela terceira vez. Galcosta morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. A Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. A Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022.